E antes de encerrarmos, eu tenho um recado pra você. Prepare-se pra conhecer o verdadeiro controle de nematóides. Trunenco é o mais novo lançamento pra tratamento de sementes da Ihara, que veio pra proteger as lavouras desde o início do ciclo. Trunenco é um produto biológico que conta com bactérias que colonizam as raízes da planta e repelem os nematóides, formando uma verdadeira colônia de proteção nas sementes. O bionematicida é a novidade de maior espectro do mercado, que controla com eficiência diversos nematóides. Tudo isso com baixa dosagem, que propicia pra você mais praticidade e rendimento no manejo. A inovadora formulação FSBio de Trunenco ainda é compatível com fungicidas e inseticidas, promovendo uma proteção completa pra sua lavoura. Conte com Trunenco, uma colônia de proteção já na semente. Acesse ihara.com.br ou aponte o celular para o QR Code na sua tela e saiba mais. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara Realização Jovem Pan News Acesse ihara.com.br ou aponte o celular para 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 o celular Obrigado.